Filipenses 1,23, mas que eu já vou pegar a mensagem, já que é um gancho que eu peguei com o nosso missionário. É Filipenses 1,23, é o finalzinho dele, que diz assim, de vez em quando você vai ouvir eu falar isso aqui. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Eu guardo a tradução que diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E nós temos que aprender a estar com Cristo, mas isto aqui não é uma mensagem, apenas para a eternidade. É hoje que estar com Cristo é melhor do que qualquer outra coisa. E nós não aprendemos isso ainda. Por que não aprendemos? Então vamos na mensagem, Isaías capítulo 5. Como eu falei, um gancho que eu peguei como missionário. Gancho que eu digo, é uma puxada que você ouve. Isaías, no meio da Bíblia, salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, Isaías. Capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Bem, isso aí eu posso falar de cadeira. Você começa bebendo, nem vê o dia vai passando, você vai sendo guiado por ela. Quando você vê a pessoa que vive na bebida, esquece que tem uma família. O homem às vezes esquece que tem uma esposa, ou a esposa esquece que tem um marido. E nós esquecemos que temos um Senhor. Mas não é a bebida. É alguma coisa que está nos embriagando. É alguma coisa que se tornou viciante. Entenda, na nossa vida, e nós nem percebemos que aqui e ali está roubando o nosso tempo com o Senhor. Está roubando o nosso tempo no altar. Está roubando o nosso tempo de leitura bíblica, de estudo bíblico. Está roubando o nosso tempo de evangelização. O quê? Não sei, pode ser a internet. Não é verdade? Tem pessoa que é viciada em joguinhos. Hoje você quer que ia estar uma criança, dá um celular para ele. Não é mais ou menos isso? Se ela fica o dia todo ali, não faz mais nada se deixar. Mas não é só criança, é o adulto também. Pode ser a televisão. Pode ser o esporte. É uma coisa viciante. A pessoa entra e não quer saber. O dia todo ele fica ligado naquilo. Você tem que ver o que está sendo viciante. O que está sendo uma bebedice para você. Que está roubando a sua comunhão com Deus. Está roubando o seu tempo com o Senhor. E não são poucas as pessoas, não. E elas não entenderam que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O tempo de oração. Ah, mas pastor, não vou ficar o dia. Mas não estou falando para você ficar o dia todo. Você vai ter o seu trabalho. Vai ter o seu horário de lazer. Vai ter tudo. Os homens da ciência dizem que a vida é dividida em três partes. Deve ser oito de trabalho. Oito de ócio, de prazer, de lazer. E oito para descansar, para dormir. Bem, não vou entrar no médico, não é a minha área. Mas o que eu quero passar para você. Veja se alguma coisa não está sendo viciante na sua vida. Alguma coisa que... Hebreus capítulo 12. Que está sendo um embaraço. Hebreus já no final da Bíblia. Apocalipse, Judas, João, 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 Pedro, Pedro, Tiago, Hebreus. Esse você conhece bem. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas, plural. Deixemos todo o embaraço. E o pecado, que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bem, a internet não é pecado. Mas tem pecado na internet. A pecado tem em todo lugar. Foge. Pecado, o Fernando de Cora. O Fernando de Cora. Está fora. Foge. Não coloque os olhos. Aquilo pode, além de ser viciante. Só que é um vício que vai te levar para o inferno. Tem vício que não vai te levar para o inferno. Mas vai tirar você do altar. Vai fazer você perder a comunhão. E no dia da adversidade, você não estará ligado com Deus como deveria de estar. E vai entrar em pânico. E vai entrar em desespero. E vai perder a paz. Porque não está ligado com Deus como deveria de estar. Agora, ele está falando de um embaraço. Que é coisa que não é pecado. Mas que está atrapalhando você. Está atrapalhando a sua comunhão. Você acorda. Entra naquele vício. Naquela rotina. E aquela rotina tirou você da comunhão. Tirou você do altar. Como tira a pessoa da família. E até mesmo da família. Tira. E a pessoa acaba não dando atenção à família. Não acaba dando atenção ao Senhor. E perde bastante. Então, ele diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, despreza da afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. É o que temos que fazer. Ver, olhar para Jesus Cristo. Paulo fala aqui aos filipenses, capítulo 2. Isso eu preguei no outro culto. Capítulo 2, versículo 5. Ele diz, de sorte que haja em nós, sem mudar a Bíblia, né? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele disse, eu fui enviado a fazer a obra daquele que me enviou. Quer dizer, eu fui enviado para fazer a obra dele. É o que nós temos que fazer. E nós esquecemos. Não estamos evangelizando. Não conseguimos vencer a nós mesmos. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Isso, semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Somos nós. Nós temos que ser obedientes até a morte. Até o último dia nosso. Tivemos que permanecer na frente de Deus. Tendo prazer no Senhor. Não importa se acertar na velhice, na terceira idade. O tempo que for. Tenha prazer. Servir a Deus com alegria. Até o último dia da sua vida. Esse mesmo Paulo nos fala uma coisa muito forte. Primeiro aos Coríntios 6, 12. Matéria 9. Primeiro aos Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Nem todas as coisas convêm. Eu acho que eu me sou, mas nem todas convêm. Tem coisas que não convêm ao cristão fazer. O mundo pode fazer. Nós não podemos cair no erro de Manassés, por exemplo. Que começou a fazer o que os gentios faziam. Gentios são pessoas fora de Israel, no caso deles. No nosso caso, são pessoas fora da igreja. E nós começamos a fazer o que eles fazem. Começamos a ter os mesmos vícios. Que não convém ao cristão ter. Aí ele diz. Todas as comissões são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Estamos deixando aquilo nos dominar. Quer dizer, é errado. Você pode assistir o futebol. Não, mas a gente fica o dia todo. Ele fica... Qualquer parada no serviço, ele já vai lá para olhar o quê? Notícia do time dele. Não é verdade? Como é que está? Você tem mercado. Não sei mais o quê. Está viciante. O dia passa. Quando ele está em casa, é só aquilo. O outro é política. Mas eu tenho puxado a orelha, no bom sentido, da questão de base da minha autoridade ministerial. O que eu digo? Aí, irmãozinho, você foi chamado para pregar o Evangelho. Você é pastor de palmeirense, de corintiano, de São Paulinho, de vascaíno, de flamenguinho, de americano. Todo mundo, irmão. Você não pode, de maneira... Não convém a um pregador, entenda bem, ficar mostrando uma coisa ali. Olha, pessoal, hoje eu estou de azul aqui por causa do cruzeiro. Não, não, estou aqui porque o azul combina com o preto. Não tem nada a ver com o futebol, com a coisa. Mas tem pessoa que se leva por aquilo. Falei política, falei vício. Agora, por exemplo, é a vacina. É o Covid. Claro que temos que orar para que descubra a vacina mesmo. Que se descubra, entenda bem, que se descubra a cura e tudo. Tudo bem, temos. Mas não podemos entrar naquilo de disputar discussões, não sei o quê, como o mundo fica discutindo. Não, nós somos daqui da luz. Não convém ao cristão discutir essas coisas, porque elas se tornam viciantes. Elas se tornam viciantes. E nós conseguimos, então, começamos a ser dominados por elas. Pelos assuntos do cotidiano, do dia a dia, pelo vício da jogatina no computador. E quando vemos, não estamos buscando a Deus. Os dias passam, o tempo passa, e eu pergunto, e a comunhão com Deus? E a pregação do Evangelho? E o testemunho do Senhor? Aí vem o dia mau, mas vem. Aí somos aquelas cinco virgens loucas, que não prepararam o azeite. E quando chegou o noivo, entrou e elas perderam. Muita gente está perdendo. A bênção está passando e as maldições vão surgir, as aflições surgirão, e a pessoa desanima, a pessoa se abate, porque não está em comunhão. Vamos voltar lá, então, no Isaías. 5, é o capítulo 11, o versículo. O cristão não pode entrar. Há dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Seguem uma coisa viciante. Aqui era o álcool. E é o álcool que entorpece. E vicia mesmo. Quando você acende um quer, quando vê no outro dia, tá, tá, tá. Por isso que eu falei, que eu conheço a história. Ninguém começa bebendo um copo cheio. Todo mundo começa com dois dedinhos. Não é verdade? É como na maconha. O crack. Não sei que eu não... Não era nem a época isso. A pessoa começa experimentando. Depois vê. Tem coisa que é viciante. Cuidado. E tem coisa que te leva para o inferno. Aí diz mais. E se demoram até a noite. Quer dizer, passam o dia todo ligado naquilo. Dia todo viciados em alguma coisa. E, diz assim, até que o vinho os esquenta. E quando chegam em casa, quer dizer, não se desligam daquilo. Aí tem a novela. Aí tem o programa noturno. Tem não sei o quê. E a família fica de lado. E o Senhor muito mais ainda. Não oramos. Não buscamos a Deus. Por favor, não tire isso aqui como uma afronta. Como um puxão de orelha. Entenda? Como uma bronca. Não, não. Como um alerta para a igreja. Porque estamos perdendo o tempo no altar. Estamos perdendo a comunhão com Deus. Ele não falou, por acaso, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Deu testemunho do rapaz que tinha uma vida estável. Financeiramente falando. Profissionalmente falando. Mas ele via que alguém que estava do lado dele não tinha aquela vida. Mas tinha Jesus. E ele começou a ver que a diferença era Cristo. E ele foi experimentar Cristo. Ele não perdeu. Pelo contrário, Deus multiplicou na vida dele. Mas ele começou a entender que estar com Cristo é muito melhor. Estar com Cristo é melhor do que estar com o bolso cheio. Ah, já passou Jairo. Claro, é errado ter o bolso cheio e ter dinheiro, não. Mas se não tiver Cristo, você não vai conhecer a verdadeira felicidade. Paulo, o Davi falou algo profundo para nós. Salmo 16. Como é que você gosta, eu também gosto. Versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Quem anda em comunhão com Deus, não vacila. A luta vem, surge a batalha, surge uma adversidade. Todas elas, Ele é mais que vencedor. Não vacila. Não perde a batalha. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Aí tem alegria verdadeira e repousa segura. Não fica perdendo a noite de sono. Por isso, pois não deixarás a minha alma no inferno. Pode surgir o inferno. Pode surgir uma luta. Já viu? Estou enfrentando o capeta. Estou enfrentando. Mas é vencedor. Resiste. Resistir ao diabo. Fui, já não permitirás que o teu santo veja a corrupção, seja derrotado. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, diga, abundância de alegrias. É ali. E você, a pessoa não entende. Então, o diabo traz algo que é viciante, que vai te afastar de Cristo, que vai te tirar da presença de Deus. O doutor T.L. Osborne escreveu um livro chamado Impacto. E ele faz ali uma ilustração de uma reunião com o diabo, com seus demônios. Ele diz, nós temos que parar esses crentes. Aí, quando ele não consegue destruir o crente, ele tenta parar. Ele tenta parar com divisões, com tendas. Aí surgem aqueles que se intitulam apologéticos, que começam a criticar os outros irmãos. E eles friam a fé de muito. Eu vi um irmão que estava me mandando um comentário que eu achei válido. Diz que o cidadão, é como muita gente, está machucando os outros, cortando a orelha dos outros, achando que está defendendo Jesus. Não está defendendo Jesus. Entenda bem, não está defendendo Jesus. Em defesa do Evangelho verdadeiro, não sei o quê. Eles estão esfriando a fé de tantas pessoas, tirando as pessoas da presença de Deus, tirando as pessoas da presença do Senhor. E aquilo se torna viciante, que ele acha que está fazendo o bem e não está fazendo. Ele acha que está certo, meu irmão. É na presença de Deus que existe a abundância de alegria. Bem, síntese, resumo para nós. Veja o que está sendo viciante na sua vida. E que está afastando você de Cristo. Está roubando o seu tempo no altar. Está roubando o seu tempo de oração. Está roubando o seu tempo com a família. Está roubando o seu tempo de verdadeira alegria, da verdadeira alegria, do verdadeiro prazer.